Olá, eu sou Lisa Mirella e esse é o quadro Cuide Bem do Seu Dinheiro. Nesta semana vamos falar sobre como economizar com a conta de energia elétrica. Desde o início deste ano, o brasileiro está gastando mais com energia. A conta subiu para pagar o alto custo de geração das usinas termoelétricas. Essas usinas precisam ser acionadas quando o nível dos reservatórios das hidrelétricas fica baixo, como ocorreu no auge do verão. Esse gasto extra está preocupando, mas é possível dar uma economizada. No verão, o grande vilão é o ar-condicionado, que não pode ficar ligado o tempo todo, precisa estar com os filtros limpos e ainda num ambiente com portas e janelas fechadas. Agora, o problema é o chuveiro, que ligado no modo inverno gera um acréscimo de até 30% em relação ao modo verão. As saídas são banhos mais curtos, mas como nessa época do ano é mais difícil, o ideal é dosar o uso de outros aparelhos elétricos. Outro vilão é o ferro de passar, por isso o ideal é juntar bastante roupa e passar tudo de uma vez. Uma dica bacana, mas que dá uma certa preguiça de fazer, é retirar os aparelhos em stand-by da tomada. Dependendo da quantidade, dá para economizar até 10% no fim do mês. A troca de lâmpadas também é importante. As fluorescentes e de LED são mais econômicas, só que num primeiro momento essa troca pode ficar um pouco mais cara. Ainda dicas simples, como colocar a geladeira num local arejado, não utilizar paninhos e tecidos para forrar as prateleiras e nem usar para secar roupas. Mais notícias sobre economia no portal do Diário da Região e também na nossa edição impressa. Até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto